Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago aqui pra vocês alguns acontecimentos do nosso lançamento, do nosso single e clipe a viva que nós lançamos dia 20 de julho. Vocês já viram aí o vídeo de um trechinho da nossa apresentação, mas agora eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram. Já vou me perdoando porque esse vídeo não teve roteiro, decidi fazer assim, sabe? Porque eu vi que o canal estava muito parado, então resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Primeiramente, já quero pedir pra vocês deixarem like e se inscreverem no canal pra não perder nada do que vem por aqui. Gente, eu quero dizer pra vocês que nada que acontece na nossa vida vem assim, sabe? Cair do céu. Tudo é com sacrifício, com esforço e foi muito bom o lançamento do nosso single e clipe a viva. O que que aconteceu, gente, comigo? Eu fiquei doente de sexta pra sábado, acreditem só. Eu fiquei muito mal, tive uma crise de ansiedade, não sabia que tinha isso e não tenho, né? Mas não sei o que aconteceu. Eu fiquei muito mal, acho que era um momento assim muito esperado pra mim, então eu acabei ficando muito mal, pressão caiu, tive vômito. Nossa, minha vida eu fiquei mal, perdi peso e quando a gente chegou lá pra cantar, pra se apresentar, eu ainda tava muito mal. Mas aí eu pedi a ajuda do Espírito Santo e tudo deu certo, tudo se encaixou. Tudo bem, até aí tudo bem, né, gente? Mas aí olha só o que que aconteceu. No momento em que eu estava contando um pouco da minha história, em que eu estava já cantando, Jesus manda assim, chuva, sabe? Uma chuva de bênção, literalmente. Gente, caiu chuva. Sério, choveu naquele momento e foi bem, justamente na hora em que eu estava cantando a canção à viva. Choveu e eu vi muitas pessoas ali naquele momento comigo, muitas mulheres que tinham, sabe, feito chapinha no cabelo e estavam ali pulando, radiante. Nossa, naquele momento ali eu conheci muitas pessoas, vi que realmente eram as pessoas que estavam comigo naquele projeto e foi bênção demais, maravilhoso. E aí tudo bem, choveu. Falando nisso aqui, vai começar a chover, mas tudo bem, nós não vamos parar com esse vídeo, né? Aí, gente, choveu. Eu fiquei triste, né? Porque, tipo, a gente planejou tudo, a gente colocou um telão com data show justamente para passar as cenas do clipe, que já tinha sido lançado aqui, e aí a gente vê aquilo tudo acontecendo, sabe? Mas aí depois eu fui entender que Deus queria fazer daquele jeito, porque é a vontade de Deus. A gente não entende, mas a vontade de Deus, ela é melhor para a nossa vida. Então, não questione com Deus, não queira contender com Deus, não queira perguntar para Ele por que as coisas acontecem, né? Somente esteja focado no seu propósito, na direção que Ele quer para a sua vida. E depois daquele momento, depois da palavra, o pastor me deu uma outra oportunidade e a gente cantou novamente. E aí a galera toda foi para frente e foi muito maravilhoso, senti a presença de Deus naquele lugar. Aconteceu muitas coisas, como eu falei para vocês, né? Fiquei doente, garganta fechou, garganta inflamada, gripada. Mas, para a glória de Deus, nós lançamos o trabalho e foi muito bom, gente. Foi maravilhoso ver uma promessa se cumprindo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que, independente do tempo que passar, as promessas do Senhor não falham e elas vão se cumprir na sua vida. Pode ter vários imprevistos, acontecer várias coisas, mas vai dar certo porque Deus está na direção. E se Deus está na direção, não tem, gente, porque a gente sair daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, não desista, não desista do seu propósito, não desista do seu projeto que vai dar tudo certo, tá? Então, se vocês quiserem saber mais coisas sobre os projetos, mais alguma coisa sobre o meu ministério, deixa aqui embaixo para eu poder saber. Eu vou ficar muito feliz se eu ver comentários de vocês, sugestões também para um próximo vídeo. Me acompanhe no Instagram, gente, sigam dois perfis que eu tenho. Eu uso o cantinho da Mirla e o cantor da Mirla. Me siga por lá que eu estou mostrando o meu dia a dia e vai ser muito bom ter você comigo. Que Deus te abençoe e fique na paz. Beijo!